Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai Tente piedade, ó meu Deus, misericórdia, a imensidão de vosso amor, purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo o meu espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis em mim o vosso Santo Espírito Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciarava o seu louvor Meu sacrifício, meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezei do coração arrependido Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai Abri meus lábios, ó Senhor, eu vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai